Olá, aqui quem fala é o Michael Oliveira, eu sou especialista em vídeos para negócios e nesse vídeo de hoje eu quero te dar uma dica matadora para você construir um verdadeiro campeão de construção de listas. São quatro passos simples para você construir um vídeo matador para o seu negócio. Esse tipo de vídeo tem o poder de construir listas de pessoas interessadas naquilo que você tem para oferecer como empresa, como pessoa, como empreendedor, enfim, produto, serviço, qualquer coisa que você tiver para as pessoas comprar de você, fazer negócios com você. E para fazer isso, o primeiro passo é você ter alguma coisa de interesse da pessoa, que é a pessoa que está lá do outro lado. Vamos supor que você trabalha com moda, então você vai, sei lá, dizer, criar um mini e-book ou alguma coisa assim, um mini livro, mostrando para as pessoas as tendências da moda para esse ano, as tendências para o inverno. Então você vai fazer uma página onde você vai colocar esse vídeo ou até mesmo deixar esse vídeo lá no YouTube. E nesse vídeo você vai responder quatro perguntas bem simples e vai despertar o interesse nas pessoas em receber a sua isca digital ou o seu produto como bônus. Isso pode ser um webinário ou uma palestra online, poderia ser um e-book, poderia ser, enfim, um áudio, qualquer coisa que você tem para receber, para oferecer, ok? Então o passo que você vai dar é o seguinte, você vai responder primeiro quem é você. Então você vai colocar ali suas credenciais, o que você faz, o que você é especialista, o que você sabe de melhor, tá? Depois, o que eu tenho, ou seja, o que eu sou ou o que eu tenho para oferecer para você, quais foram os resultados que você alcançou, que comprovam que você realmente é aquilo que você está falando que é. Então você pode falar que você é formado em moda pela faculdade, sei lá o que, de milão, sei lá o que, enfim, você vai destrinchar aquilo que você é, o que você tem para oferecer para as pessoas. Depois, o que eu tenho para oferecer para você, tá? O que que você pode receber de mim, tá? Esse é o ponto e nesse vídeo de hoje eu quero te oferecer uma vaga para acessar a minha palestra online, para isso basta você... que é a próxima pergunta. A próxima pergunta é como a pessoa pode receber aquilo que você tem para oferecer. Então, recapitulando as quatro perguntas, quem eu sou, o que eu tenho, ou seja, as minhas titulações, aquilo que eu sou, o que eu tenho para oferecer e como você pode receber aquilo que eu tenho para te oferecer. E aí você explica, olha, você entra lá na nossa página e lá você vai deixar o seu e-mail e você vai receber esse e-book ou esse material no seu e-mail, ok? E com isso você vai começar a construir lista. É importante você pesquisar, tá? Sobre como você pode colocar para rodar no seu negócio um autoresponder com uma página de captura. Entra no YouTube aí, digita aí autoresponder e página de captura que rapidamente você vai descobrir como isso funciona. Não é uma ferramenta gratuita, mas é uma ferramenta que traz muito resultado para você. Vale a pena investir, vale a pena conhecer e inscrever para manter contato com a sua audiência diariamente. Isso vai fazer uma grande diferença no seu negócio, ok? Para algumas pessoas isso é muito simples, muito básico, mas para boa parte dos empresários que eu conheço, isso é grego, né? Mas com certeza você vai conseguir resultados incríveis fazendo essa tática de construir listas a partir do YouTube. Depois que o seu vídeo está pronto, nada mais justo, coloca esse vídeo no YouTube, joga ele no Facebook, dá uma impulsionada nele com dinheiro lá para ele aparecer para mais pessoas e você vai ver a sua lista crescer rapidamente, ok? A dica de hoje foi essa, espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode deixar um joinha aqui embaixo no YouTube, se você estiver no Facebook pode dar um curtir aqui nessa página e você vai sempre receber novos conteúdos nossos, tá? E se você quiser saber mais sobre como fazer vídeos para gerar negócios, basta você se inscrever aqui no meu canal no YouTube ou também deixar o seu like aqui no Facebook, tá certo? Um grande abraço para o seu amigo Maico Oliveira e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri